Olá, um grupo de escritores gaúchos lança nesta quarta-feira o movimento Literatura Digital. O manifesto do movimento já está disponível na internet e quem nos fala sobre a ação é o escritor Marcelo Spalding, que estuda a literatura nas mídias digitais. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem. Vamos começar explicando, então, o que modifica no momento que você pensa nesse conceito de literatura digital. Pois é, muito se fala nos e-books, no livro eletrônico, mas a literatura digital, é aquela literatura feita especialmente para os meios digitais. Aquela literatura que vai explorar a interatividade, o hipertexto, o multimídia, a possibilidade dos links, dos algoritmos de programação para a literatura. Na realidade, você pensa no conceito mais amplo de escrita, então, quer dizer, o conceito de escrita se amplia. Exatamente. Quando nós fizemos o cinema, o cinema não é o teatro filmado, o teatro filmado é o próprio teatro. O cinema tem uma linguagem própria. Então, a literatura digital, ela requer uma outra linguagem, um outro tipo de abordagem com as tecnologias, que não é simplesmente pegar o livro que seria impresso e colocar ele num arquivo em PDF, em EPUB, enfim. Essa é a ideia da literatura digital, que é um gênero que deve conviver com a literatura tradicional por muito tempo e que está aparecendo com força nos últimos anos. A gente está falando aqui de um movimento, né, Marcelo? Isso. E o movimento, é claro, tem esse manifesto que está na internet. Se a gente fosse resumir o manifesto, quais são as principais questões que são a base do movimento? Basicamente, livro digital não é livro digitalizado, ou seja, não basta o escritor que está nos ouvindo, que está escrevendo, que quer leitores, transformar o seu livro num arquivo em PDF. Isso não torna o livro dele um livro digital. Para ele atingir esse outro público, para ele atingir as outras mídias, ele precisa pensar já no projeto dele de forma digital, pensar nas interatividades possíveis, nos hiperlinks, em como a animação ou o vídeo ou a música podem contribuir com o trabalho dele. Isso envolve também a própria questão de como se pensa um roteiro hoje, quer dizer, me parece que as possibilidades se ampliam, né? Se ampliam muito. A maior estranheza que a literatura digital causa, algumas pessoas questionam, mas isso não é mais literatura? Isso é outra coisa. Mas se nós pegarmos um livro infantil, o livro infantil ele tem cheiro, ele tem toque, ele tem imagem, ele tem textura e também tem o texto. O texto ainda conduz a história e por isso chamamos de literatura. Na literatura digital nós podemos ter essas potencialidades todas, claro que nenhum projeto vai ter tudo isso ao mesmo tempo, mas o texto é o fio condutor, o texto ainda é aquilo que transforma a literatura em uma arte da palavra. Quem está com você nesse movimento? Ana Mello, Mauro Encaina, já de imediato, a proposta foi bem aceita por elas, estamos juntos lançando a ideia do movimento, mas nós queremos que todos os artistas que produzam literatura para a internet, de alguma forma, estejam também participando do movimento. Porque nos Estados Unidos existe uma organização, a Electronic Organization, da Catherine Hales, que toca esse projeto academicamente e também produtivamente. E o que modifica a partir dessa ideia de movimento, Marcelo, na sua visão, na aproximação com o leitor, na questão que envolve as próprias editoras, nos processos pedagógicos, na questão da escola e da educação? Na verdade, muita gente pergunta se isso vai acabar com o livro, se esse movimento de literatura digital ou de digitalização dos livros pode acabar com o livro. E hoje a maior preocupação não é a tecnologia, é a falta de leitura, o descaso com a leitura. Então, no fundo, o movimento quer é trazer a leitura para os meios digitais. E isso envolve editoras, isso envolve autores, isso envolve escolas. Quando nós propusemos que um internauta pare de jogar um pouquinho, ele pare de navegar no Facebook um pouquinho para ler um projeto digital, nós estamos trazendo um leitor para o mundo digital. Depois ele pode sair do mundo digital e ler um livro impresso. São gêneros que coexistem, né? Acho que isso é importante. Então, as editoras, os escritores e os leitores precisam, os professores, na parte pedagógica, precisam encarar a literatura digital não como uma ameaça à literatura tradicional, e sim como uma aliada à literatura tradicional. O evento de lançamento acontece nessa quarta-feira, né? Nessa quarta-feira, 19 horas, no IEL. Vamos falar um pouquinho sobre esses conceitos, tirar dúvidas de escritores. Convidamos já os escritores que queiram produzir literatura digital. É um movimento que está começando. Eu sempre digo que os grandes artistas de literatura digital talvez não tenham nem nascido ainda. O que nós estamos fazendo são tentativas daquilo que virá a ser um gênero novo daqui para frente. É na sede, então, do Instituto Estadual do Livro, que fica em qual rua, Marcelo? André Poente. André Poente, ali pertinho da Ramiro Marcelo. Tem também o site aí, para quem quiser conhecer as bases do projeto, é www.literaturadigital.com.br. Obrigado, Marcelo, pela sua participação aqui. E o livro revela detalhes de tradições musicais afrodescendentes aqui no Rio Grande do Sul. Algumas comunidades quilombolas do Rio Grande do Sul mantêm até hoje rituais afro-católicos criados no período da escravatura. Há exemplos de outras manifestações presentes em outras partes do Brasil, principalmente em Minas Gerais e estados do Nordeste. Além do sincretismo religioso, tais culturas contêm ritmos e danças genuínas. Este é o tema do livro Maçambiques, Kikumbis e Ensaios de Promessa, da pesquisadora Luciana Praz. Eu trabalhei com três comunidades quilombolas, na verdade, visitei várias outras, não é? Mas, três delas. Então, uma delas, comunidade de casca, na região de Mostardas. A outra é o Rincão dos Negros, que fica em Rio Pardo. E a comunidade, na realidade, do Morro Alto, mas com o pessoal que já vive em Osório. Esse grupo de Osório, que é o grupo do Maçambique, ele já vive na cidade de Osório. E, bom, cada uma delas tem peculiaridades das suas práticas musicais, assim, né? Mas, de forma geral, em Osório ainda é muito forte essa tradição do Maçambique, que é uma tradição que remonta ao século XIX, talvez até antes, mas a gente não tem provas, né? E memórias de Kikumbis e Ensaios, né? Na região de Casca e também no Rincão dos Negros, em Rio Pardo. Acabei trabalhando com a ideia de que são sotaques de congadas, né? Como outras que existem no resto do Brasil, notadamente em Minas Gerais. Assim, é muito forte essa tradição dos congos, né? E que tem essa característica de ter a coroação ou não de um rei do Congo, uma rainha ginga, né? Duas guardas de dançantes que acompanham os reis e dançam e cantam com tambores e vozes. O livro é uma versão modificada da tese de doutorado da autora. Sua pesquisa inclui convívio etnográfico nas comunidades e a problematização da identidade contemporânea dos grupos. O mais importante da pesquisa é perceber o quanto práticas musicais, né? As práticas lúdicas, que às vezes parecem que são coisas menores, né? No contexto cultural de um país, de uma comunidade, de uma região. Na realidade, foram muito importantes na manutenção da vida dessas comunidades, né? O Maçambique funciona como uma espécie de metáfora do território sem o território, né? Então, essa coisa de cantar e dançar, né? E uma ideia que eu acho muito importante, que é até de um professor daqui, professor dos Anjos, José Carlos Gomes dos Anjos, que fala que o primeiro território conquistado pelo ex-escravo foi o próprio corpo. Foi o próprio corpo que deixava, então, de ser submetido ao trabalho, ao trabalho escravo, mas que, então, ia dançar, ia cantar, ia bater tambor, né? Então, eu acho que o mais importante dessa história toda é essa resistência das comunidades afro-brasileiras, que vem desde lados, que cumbis, mas que perdura hoje nas escolas de samba, nas práticas musicais, no samba, no choro, todas essas tradições afro-brasileiras. A religiosidade afro-brasileira, então, devotos de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, né? Então, isso amalgama essas manifestações do Brasil com as do Rio Grande do Sul. Ao mesmo tempo, cada região do país, a gente sabe que tem peculiaridades, que tem a ver com a relação com o próprio sotaque do colonizador, com as características, enfim, climáticas, todas essas coisas que alteram, né? É uma ilusão isso, que elas sejam iguais, elas não são iguais, elas se assemelham, mas, ao mesmo tempo, elas têm relações. Essa mistura de fronteiras até entre o sacro, o profano, né? As formas de resistência dessas comunidades em meio a um regime de opressão que melhorou, que eu acho que está melhor hoje, mas que ainda a gente sabe que ainda tem muita luta pela frente, né? Nós estamos recebendo aqui no estúdio a professora pesquisadora Luciana Praça. Tudo bom, Luciana? É um prazer te receber aqui. A autora esteve esta semana na rádio FM Cultura, no programa Estação Cultura, mostrando algumas músicas captadas durante a pesquisa nas comunidades e conversando sobre o trabalho. Luciana Praça também comentou a influência da cultura negra gaúcha em compositores mais urbanos. Muito forte essa presença do tambor, essa coisa também do canto responsorial, vamos dizer, que seria uma tradição herdada da África, né? De pergunta e responde, o tambor está batendo e está arrepenicando. Aí os dançantes respondem, é o nosso dançante senhor, que o chafi está chamando. Então, esse tipo de canto, né? Um tipo de rítmica da própria melodia, né? Que é bem diferente, vamos dizer, de uma rítmica de tradição europeia, né? Que teria ritmos mais quadraturas, né? Pam, param, 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 né? Então, de repente, ela é toda... Toda... Ó, que rua tão comprida, toda cheia de pedra e ar. Então, é um canto para Nossa Senhora do Rosário, mas que se a gente abstrair da letra, ele poderia soar, talvez, até como um samba, né? Há muitos artistas trabalhando com comunidades. Eu lembro agora do Richard Serraria, eu lembro do... O Giba Giba, que transita, né? Que é um compositor, que trabalha, né? Todo o pessoal do Odomodê, o Paulo Romeu, né? Mas aí tem todas as... Luiz Wagner, guitareiro, já era um cara da resistência. Claro que ele fazia um outro tipo de música, né? Música, né? O inventor do swing, segundo dizem, antes do Jorge Benjor, né? Do swing, samba, rock. Quer dizer, isso aí tem muito forte. A musicalidade, vamos dizer, de tradição afro no Rio Grande do Sul é muito forte. Só que a gente precisa começar a perceber. E para saber mais sobre o livro da autora Luciana Praz, você pode entrar na fanpage do Estação Cultura no Facebook e conferir detalhes da obra. Bom, falando em livros, quem tem dicas de outros lançamentos é o jornalista Luiz Gil, da rádio FM Cultura Tudo Bem? E a gente começa falando de um romance policial, é isso? Exatamente, Newton. É o livro Suicidas, do Rafael Montes. A história é bem intrigante. Nove jovens universitários da elite carioca se reúnem no porão de uma casa e fazem roleta russa. Um ano após a tragédia, surge uma pista capaz de iluminar o caso. Rafael Montes é um jovem escritor e já demonstra bastante maturidade nessa sua estreia. O livro tem quase 500 páginas e é elaborado com diferentes focos narrativos, inclusive sob o ponto de vista de um dos suicidas. O nome do romance é Suicidas, do Rafael Montes, livro da editora Bem Virá. E a segunda dica de hoje vai para o público infantil. Está aqui o autor Pablo Moreno. Moreno? Isso aí. Quando a gente fala em público infantil, eu sempre gosto de enfatizar que os adultos também podem ler, os jovens também podem ler, até porque o livro ficou super bonito. Menina de Asas, do Pablo Moreno, lançamento da AWS Editor. Uma fantasia sobre um reino onde as crianças nascem de ovos e com asas. O autor apresenta a menina Ruth, que se sobressai por não possuir asas e por causa do poder de sua imaginação, fruto de um grande segredo que, claro, eu não vou contar aqui. Esse livro tem uma edição muito bem cuidada, como eu falei, e as ilustrações são do Walter Moreira Santos e do Tiago Laurentino, como a gente pode ver aí. O pessoal caprichou bastante neste Menina de Asas, do Pablo Moreno, lançamento da editora AWS aqui de Porto Alegre. E para fechar as dicas de hoje, vamos falar de poesia, toda poesia. Toda poesia do Paulo Leminski, livro da Companhia das Letras. Como antecipa o título, o volume reúne, pela primeira vez, toda a obra poética do autor curitibano, conhecido por vários rotos. Ele já foi chamado de vanguardista, brincalhão, erudito, pop, camiquase, por aí vai. O fato é que o Leminski deixou uma obra variada e que até hoje influencia muitos poetas e letristas. Bacana que ao final foram publicados textos de Alice Ruiz, esposa do poeta, do Wilson Bueno, Caetano Veloso, Haroldo de Campos, entre outros. Bacana também, eu estou aqui, o livro recém foi lançado e já é considerado um best-seller. E está vendendo super bem, já passou de 20 mil exemplares, foi lançado agora há pouco, em março, mês passado, e já está com várias reimpressões, o que é super bacana, principalmente tratando-se de poesia. É, o Leminski tem uma legião de fãs aí. Exatamente, e os livros dele estavam esgotados, então isso aí também contribuiu para esse sucesso que está fazendo nesse livro. Aqui a gente tem aqui uma brincadeira, né, o Cami, quase. Cami quase, exatamente, né, aí aparece ele vestido ali e tal. Então ele tinha essa característica também do humor e da coisa do personagem, né, que isso foi muito marcante nos anos 80, nos anos 70 também, e agora está aí esse livrão com toda a sua poesia. O Leminski que trabalhou muito com o Haikai também, né? Exatamente, ele é conhecido como um haikaísta, voltado sempre por aquela coisa da sacada, né, de alguma sacada de língua, assim, que ele descobriu, que ele bolou, e também no humor, né? Obrigado, Gil, pela tua participação aqui. Até segunda-feira que vem, então. Até segunda. Nós vamos a um breve intervalo e no próximo bloco vamos falar de teatro, em especial da temporada da peça Uma Flor de Dama, com ator cearense Silvério Pereira. Nós já voltamos. A marginalidade do universo LGBT é tema do monólogo Uma Flor de Dama, com ator cearense Silvério Pereira. A peça vai realizar uma curta temporada essa semana, no Teatro Carlos Carvalho, e o Silvério está aqui para falar da temporada do projeto, e de uma ligação especial desse espetáculo com o Rio Grande do Sul, né, porque você se inspirou num texto de Caio Fernando Abreu. É, exatamente. É curioso porque eu estou no Rio Grande do Sul por causa de um projeto do Ministério, que é Interações Estéticas. Ministério da Cultura. É, Ministério da Cultura. Interações Estéticas, que é para interagir com outra região, e essa interação começa com o Flor de Dama, há dez anos atrás, quando eu tive contato com o Dama da Noite, do Caio Fernando Abreu. Então, assim, uma apresentação mais do que especial está aqui, em Porto Alegre, nessa cidade, nesse estado, apresentando um texto desse autor que eu tanto admiro. Mas você trabalhou esse texto de uma maneira muito prática, né, porque além de você se inspirar nas palavras de Caio Fernando Abreu, você também fez muitas pesquisas, né, com pessoas que são do universo LGBT, em especial as travestis no Ceará, essa pesquisa também se desdobrou nesse projeto Interações Estéticas, que você está realizando aqui em Porto Alegre. E eu queria que você, então, comentasse como foi todo esse processo de criação. Então, o espetáculo, o Caio Fernando Abreu acabou que, durante o processo, virou uma inspiração, o texto virou uma inspiração. Durante dois anos eu fiquei em contato, em locos, com travestis, pelo interior do Ceará. Saí com elas, fui para a casa delas, então convivi o cotidiano delas, as reações que aconteciam. E aí esse material que foi sentido, experimentado, foi depois registrado e injetado dentro do texto, e aí acabou virando o espetáculo Uma Flor de Dama. Então, por isso que eu digo que o conto é mais uma inspiração para a minha inquietação artística, para o que eu vivenciei com essas travestis ao longo desses dois anos lá no Ceará. E a gente falou de um universo marginalizado no início dessa entrevista, né? E essa é uma questão que você pode sentir, ou pode sentir, tanto no Ceará quanto em todo o Brasil. Sim, sim. Isso é muito comum. E, inclusive, hoje está muito em voga essa discussão. E eu acho que o mais bacana de se discutir é esse termo marginal. Acho que a sociedade precisa entender que as travestis, elas não estão à margem. Pelo contrário, elas estão dentro da roda que o próprio Caio vai falar. O travesti foi excluído da escola, foi excluído da família, foi excluído da religião. Então, as três instituições base de uma sociedade. Então, ele é produto. Essa marginalidade que tanto se fala, na verdade, é um produto. Então, a sociedade precisa assumir os seus filhos, porque foram eles que produziram essa marginalidade. A gente até tem imagens do espetáculo que estreitam nessa terça-feira lá na Casa de Cultura Mariquitana. Como é que foi compor esse personagem para você, essa personagem? Essa personagem é uma personagem muito feliz para o meu trabalho. Eu tenho esse projeto há 10 anos em cartaz. Ele já realizou mais de 350 apresentações pelo Brasil e tudo. Mas ela tem um recorte, ela tem um recorte porque existe uma reciprocidade. Ao mesmo tempo em que eu pesquisei sobre elas, era impossível não colocar coisas da minha vida. Então, existem pessoalidades ali dentro. Então, assim, para mim era desrespeitoso falar delas, abrir o livro delas e também não me expor. Então, esse espetáculo tem muito disso, assim. Também tem uma coisa que... Um processo meio psicodramático que foi se desenvolvendo ao longo e que depois isso tudo virou teatro. Você está com o espetáculo aqui em Porto Alegre. São só três apresentações, né? Quer dizer, são raras as oportunidades de poder ver o monólogo. Mas você também está com um projeto de pesquisa e de interações estéticas patrocinado pelo Ministério da Cultura numa parceria com a organização Somos, né? O que é esse projeto? Então, interações estéticas junto com o Somos aqui em Porto Alegre é um trabalho que tem seis diretrizes. Dentre eles é um site que é o projetobrtrans.com. E aí, desse site, a gente tem... A gente pretende agora, junto com a Igualdade também, em parceria com a Igualdade, dar uma oficina de teatro de 20 dias para as travestis do Presídio Central. Além disso, montar um espetáculo a partir das experiências vivenciadas aqui. A minha personagem, Gisela Almodova, ela vai sair pela cidade, vai frequentar restaurantes, galerias de arte, as esquinas e vivenciar como é que as pessoas reagem a isso. Espaços que normalmente você não encontra as travestis, né? Exatamente. Além do espaço em que se encontra a farrapça, é uma coisa que me interessa muito, mas também, principalmente, espaços onde a travesti não é vista comumente, não se encontra facilmente. E aí são essas reações que me interessam. Então, esse processo que eu vou ficar aqui até julho, a partir dessa relação com a cidade, o envolvimento, isso tudo vai virar um outro espetáculo, que é o projeto BR Trans. E é um tema bastante caro, neste momento, da sociedade brasileira, né? Em que tanto está se discutindo a questão da discriminação, das desigualdades e da busca e a conquista do espaço, que é de todo o grupo, né? É, com certeza. Eu acho que, para o que a gente está discutindo hoje, a gente precisa entender que igualdade é acima de tudo, assim. Não se trata de guerra santa, sabe? Ninguém está aqui para questionar a religião, ou seja lá o que for. Se trata de questionar a igualdade, o respeito que se tem pelo outro. Não importa se ele torce para tal time, se ele gosta de vermelho, não interessa. O que interessa é o respeito e o amor pelo que a pessoa é e pelo que ela deseja ser. Obrigado, parabéns pelo trabalho, pelo projeto. E o espetáculo Uma Flor de Dama pode ser visto de amanhã até quinta-feira, 8 horas da noite, no Teatro Carlos Carvalho, da Casa de Cultura Mário Quintana, Rua dos Andradas, 736. O programa de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode acompanhar as notícias do Estação Cultura na nossa FanFace, no Facebook e no site da TVE. E confira lá, na nossa página, os vencedores da edição deste ano do Santa Maria Video Cinema, que foram conhecidos neste final de semana. Tchau e até a próxima edição. Tchau e até a próxima edição. Tchau e até a próxima edição.